Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós temos aqui hoje um bolinho, vamos fazer mais um bolinho. Isto hoje vai ser uma receitazinha muito fácil, muito simples. É um bolinho com ovos gratinado. Ele vai ao forno para gratinar. É verdade, é muito fácil, muito simples e fica assim com um aspecto muito bom, muito fácil de fazer. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes deste nosso vídeo. Vamos começar então com os ingredientes deste nosso bolo. O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui 6 ovos, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha e uma colher de chá de fermento. O que é que nós vamos fazer? Vamos passar de seguida a nossa batadeira. Aqui na nossa batadeira vamos colocar os ovos e o açúcar. E vamos deixar bater até formarmos um creme fofo. Temos aqui os nossos ovos batidos, o que é que vamos fazer? Vamos acrescentar a farinha que vamos paneirá-la. Podemos também já acrescentar o fermento. E vamos naquele processo de envolver bem levemente o processo é de sempre de cima para baixo. sempre neste movimento. O nosso forno já deve estar ligado. Temos que ligá-lo a 180 graus pré-aquecido. Eu também já tenho aqui uma forma de 22 centímetros forrada com papel digital. Esses são preparativos que nós vamos fazendo enquanto os ovos vão batendo. Que é para depois não perdermos tempo quando o nosso bolo quando nós acharmos que a nossa farinha está toda envolvida. envolvida. Por isso esses são passinhos bastante importantes. Temos aqui a forma. Vamos verter a massa. Já temos aqui a nossa massinha na forma. Agora vamos levá-lo ao forno por cerca de 35 minutos. O forno como já está pré-aquecido 180 graus. Ora bem estamos aqui agora vamos tratar do recheio do nosso bolo. O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui 200 ml de água que eu vou pôr aqui na panelinha. Eu tenho aqui 400 gramas de açúcar e vamos levar esta mistura já ao forno. Eu peço desculpa. É lógico que esta mistura não é para ir ao forno. É para ir ao fogão. Como vocês podem observar eu tenho aqui as minhas gemas. O que é que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar o amido de milho e vamos mexer bem que é para dissolver bem o amido nas gemas. Feito isso eu vou pegar uma colherinha de água e vamos acrescentando as gemas para que você já sabe que é para nós ir tempurando as nossas gemas. E agora como a nossa água já está aqui mexendo sempre vamos acrescentando assim em fio. o fogo sempre no mínimo e agora vamos mexendo até engrossar. E agora no fim vamos acrescentar uma saqueta de açúcar baunilhado ou pode ser também extrato de baunilha o que vocês tiverem aí por casa. Vamos continuar a mexer até engrossar. Quando vocês notarem que ele começa a fazer assim umas bolhas e começa a pegar levemente no fundo o nosso creme está pronto. Podemos desligar e vamos deixar arrefecer. Como vocês podem observar o nosso bolo acabou de sair do forno vamos deixar arrefecer um pouco que é para poder desenformá-lo. Ora bem eu já virei o bolo como vocês podem observar eu virei um bolo num prato com papel vegetal por baixo porque este bolo nós vamos recheá-lo e vocês fiquem no vídeo até ao fim porque este bolo ainda vai voltar ao forno. Sim o bolo ainda vai voltar ao forno porque nós vamos gratiná-lo. Fiquem no vídeo e vejam só que bom aspecto que ele vai ficar. Nós vamos deixar arrefecer e já voltamos. Com a ajuda de uma faquinha de serra vamos cortar o nosso bolo ao meio. Vejam que bom aspecto que tem este nosso bolinho. Veja a massinha veja como ela está fofa. Vamos deixar arrefecer mais um bocadinho e já voltamos. Vamos começar então a rechear o nosso bolo. O que é que vamos fazer? Temos aqui os nossos ovos moles o nosso nosso doce ovos. Vamos colocar assim uma quantidade do nosso bolo. Com a ajuda de uma faca vamos espalhar. Vamos colocar a parte de cima e vamos repetir o processo. Vamos barrar também as laterais e agora vamos preparar o nosso bolo para ir ao forno outra vez. Nós temos aqui duas gemas vamos misturar as nossas gemas e com ajuda de um pincel vamos pincelar sobre o nosso bolo. É fácil assim. Como vocês podem observar tenho aqui o bolo eu coloquei por cima de um tabuleiro o que que eu vou fazer vou levar ao forno ele vai ficar lá cerca de 10 minutinhos só somente com a resistência de cima ligada ou com o grill dependendo do vosso forno qual é a ideia é gratinar esta parte de cima do nosso bolo eu vou colocá-lo no forno e já volto para vocês verem como é que ele ficou aqui temos o nosso bolinho já saiu do forno vejam como ele ficou gratinadinho para acabar vou colocar um moranguinho por cima de topping de chocolate vou colocar por cima do moranguinho e vou fazer assim um bocadinho por cima do bolo e no pratinho também só uma decoração zinha agora vamos ver como ficou o nosso bolo vamos cortar uma fatia e reparem vejam só que bom aspecto que ficou este nosso bolo com ovos gratinados vejam só que bonito que ficou o nosso bolo e pronto se vocês já chegaram até aqui a parte deste vídeo já sabem deixem ficar o vosso like se vocês não são inscritos no canal inscrevam-se no canal um bem haja a todos e boas receitas tchau 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 Obrigado.